Você já sonhou em estudar no exterior? Hoje é possível contar com diversas bolsas de estudo para complementar o conhecimento adquirido aqui no Brasil. Patrick Franco conta neste episódio como é vivenciar um decâmbio estudantil. O intercâmbio por si só, ele já vem nos falando que é uma troca de experiência, troca de informações, crenças, valores. A vantagem de se fazer um intercâmbio se dá diante a uma maturidade emocional no sentido da pessoa saber quem ela é antes mesmo de ir. A partir do momento que você se envolve com situações diferentes das suas, sabendo quem você é, você consegue filtrar as informações que você quer agregar para a sua vida. Planejamento é uma palavra-chave do intercâmbio. Há necessidade de ter um planejamento porque exigem-se documentações. Cada país exige uma documentação específica. E você planejando, você vai conseguir organizar melhor isso. Porque existem tempos. A gente recebeu uma notícia no maio, mais ou menos, de 2013, com os professores perguntando quem gostaria de participar desse processo. Então, foi de maio até 25 de setembro, ou seja, mais ou menos cinco meses, nessa expectativa. vai, sai o edital, será que sua nota vai ser suficiente? Será que você vai conseguir? E aí consegue, aí tem que arrumar papelada, aí tem que correr atrás de casa para ficar lá, aí tem que correr atrás de serviço de saúde para viajar, vacina, troca dinheiro. Então, é um processo muito burocrático. Todo esse tempo levou uns cinco meses. Sempre com o contrato. Vocês vão viajar? Vocês vão. Mas vocês têm que mostrar serviço. Então, a gente fechou o contrato, na verdade, de um ano. E ele se renovaria no ano seguinte. Caso as nossas notas ou os nossos pontos por matéria atingissem uma meta. No caso, a gente tinha que atingir uma tal meta que não atingisse o contrato cancelado. E aí tinha que voltar para o Brasil. Costumo dizer que fazer intercâmbio é uma experiência que a gente vai levar para a vida toda. Uma experiência para sempre. A vivência. Você vai ter a possibilidade de conhecer outra cultura. Você vai se tornar muito mais responsável. Porque irão acontecer situações que cabe só você resolver essa situação. E você vai conseguir resolver da melhor maneira possível. Então, ou é você ou é você. A língua, por mais que fosse a mesma, era complicado de se entender. É como se você fosse falar com uma pessoa de outra região do Brasil. A princípio, você vai ter algumas dificuldades em alguns dialetos, algumas expressões próprias daquele lugar. Era igual ao Portugal. Eles têm as expressões deles, o modo de falar, o sotaque. Então, o primeiro mês foi muito difícil. Era como se eu estivesse ouvindo outra língua mesmo. E daí, a partir do segundo mês que as coisas começaram a melhorar. Você começava a se comunicar melhor. E toda a questão de você morar sozinha. Você aprende a cozinhar, aprende a limpar uma casa inteirinha, a conviver com pessoas que eu nunca tive contato nenhum pessoalmente. Então, foi complicado. Essas adaptações, assim, de ser independente na minha vida, aprender esses detalhes, assim, de morar sozinha. As dificuldades dentro do intercâmbio, elas são sempre bem naturais. Não tem condições de a gente acreditar que não vai ter dificuldades dentro dessa situação. O principal foi o medo de... Perder o medo de viajar o mundo. Perder o medo do mundo. A gente ficava aqui apreensivo. Como vai ser? Como lidar? Vai que se perde? Vai que não consegue? E a gente vê que, quando a gente se atira no mundo, vai mesmo, enfrenta, não é tão complicado quanto a gente imagina. Então, eu perdi o medo de mundo. E aí, ficou empolgado para também fazer essa experiência? O primeiro passo é você acreditar nesse sonho, contar com a graça de Deus e correr atrás. E se você está gostando dessa série, curta e compartilha nas suas redes sociais e curta os vídeos anteriores. E aí, gente, Obrigado.